Gente, um pilantra, um estelionatário, se passou pelo diretor do Detran, começou a aplicar golpe aí. Ele anunciava carros apreendidos por um preço mais baixo do que o valor de mercado. O estelionatário usa um aplicativo de mensagens instantâneas para fazer vítimas. Se identificando como um dos diretores do Detran no Espírito Santo, ele espalha falsos anúncios de leilões de veículos. Nesta conversa divulgada pela polícia civil, o usuário do aplicativo finge que errou a mensagem, cujo conteúdo divulga os preços dos veículos. A pessoa se interessa e o estelionatário diz que é funcionário do Detran. Ele manda fotos e valores dos carros e motos. A polícia ainda está apurando quantas pessoas acreditaram no falso leilão e caíram no golpe. O estelionatário chegou a marcar um encontro em um antigo pátio do Detran com um casal interessado em arrematar um veículo. Chegando lá, as vítimas não encontraram ninguém e foram ao departamento de trânsito. Foi aí que a tentativa de golpe foi descoberta. José Eduardo de Souza Oliveira, diretor de habilitação em veículos do Detran, ficou sabendo que seu nome e sua foto estavam sendo usados na última segunda-feira. Todas as informações que ele coloca nessa mensagem de WhatsApp, são mensagens que eram públicas. O antigo pátio, a minha foto, serviço com o Detran prestas. Então ele vai tentando formar um cenário que a pessoa pode levar a entender que aquilo é verídico. O serviço de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado está à procura do estelionatário. A polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso. Segundo o Detran, leilões de carros apreendidos pelo órgão são feitos de forma segura em sites confiáveis. O Detran não participa desse momento. É uma empresa credenciada para realizar os leilões eletrônicos. Então esses leilões, quando a pessoa faz arrematação, ela tem que fazer todo esse contato direto com a empresa que leiloou o veículo. O Detran não é envolvido nesse momento. Inclusive o Detran não entrega documento de transferência. É de responsabilidade da pessoa que arrematou esse veículo. Vítimas e pessoas que receberam esse tipo de mensagem no celular devem ligar para o Disque Denúncia 181.